Pra você que quer saber quanto que rende a sua conta Nubank nas principais aplicações, vou fazer aqui uma simulação rápida com valor de R$1.000, R$10.000, R$100.000 e R$1.000.000 aplicados em um mês e um ano. Vamos ver quanto que rende no Nubank e também vamos comparar com a poupança pra ver qual a melhor opção de investimento. Tudo isso em enrolação, vamos pro vídeo. Aqui no canal de Sem Enrolação, então eu já tô aqui na simulação. Primeiramente pra você entender o que rende na sua conta Nubank. Se você deixa o seu dinheiro parado na conta mais de 30 dias, você vai ter o rendimento de 100% do CDI. Esse valor você também consegue naquele dinheiro guardado, fica na sua conta na opção do porquinho e também nas caixinhas do Nubank quando você decide colocar resgate imediato ou quando você cria uma caixinha de reserva de emergência. Se caso você queira um rendimento maior que 100% do CDI, basta você deixar o seu dinheiro preso no Nubank por um determinado período. Quando você deixa esse dinheiro travado por mais tempo, você consegue mais rendimento. Mas vamos fazer aqui esse comparativo. Quanto que é 100% do CDI? Eu não vou ficar aqui com a economia, já vamos direto ao ponto. Hoje o CDI está valendo 10,4% ao ano. É uma taxa anual e ela segue a taxa Selic, que é a principal taxa de juros. Então toda vez que muda a taxa Selic, muda o CDI. A diferença da Selic para o CDI é 0,10 ponto percentual. Então aqui a Selic hoje está em 10,50, automaticamente a CDI vai estar em 10,40. Então você já consegue fazer esse cálculo facilmente quando tiver a alteração na taxa Selic. Todos esses cálculos eu usei uma calculadora de descompostos, mas você encontra vários simuladores na internet que você consegue fazer com valores quebrados. Então você pode fazer com o saldo que você tem na conta ou com quanto você tem para investir. Eu aqui vou indicar o nosso site oficial, lá tem uma calculadora totalmente gratuita e foi por aqui que eu fiz as contas dessa planilha. Então lá você põe os valores, o período e até se você vai fazer aportes mensais, lá vai te dar uma simulação completa de quanto que você vai ganhar de rendimentos. Mas comparando aqui, a poupança hoje está rendendo 6,17% ao ano e o Nubank está rendendo 10,4% ao ano, isso nessas principais aplicações. Mas se você deixar o dinheiro preso por mais tempo, você consegue rendimentos melhores. Mas eu aqui vou no basicão, que a maioria das pessoas está hoje. Então R$1.000 no primeiro mês na poupança vai ser R$1.005, ou seja, você vai ganhar R$5 de rendimento. No Nubank, o seu saldo vai passar para R$1.0642 em 6 meses. Na poupança R$1.030,39 contra no Nubank R$1.039,30. Depois de um ano, você vai ter o saldo de R$1.061,70 na poupança contra R$1.080,60 no Nubank. Então aqui a gente já vê uma diferença. Qualquer período o Nubank está superior. Nessa conta, eu já estou abatendo o imposto de renda que é descontado automaticamente no rendimento do Nubank. Então aquele saldo que você vê verdinho, ali já é o saldo líquido, ou seja, já abatendo o imposto de renda automático. Então aqui eu também já estou fazendo esse abatimento. Agora, o valor de R$10.000,00 no primeiro mês vai ser R$10.052,00 na poupança contra R$10.064,16. Em 6 meses na poupança, você vai ganhar R$303,88, então o seu saldo vai para R$10.303,88 contra R$10.393,03. Já em um ano, R$10.617,00 na poupança contra R$10.832,00 do Nubank. Caso você tenha investido R$100.000,00, R$100.000,00 na poupança no primeiro mês vai ser R$100.518,00 contra R$100.641,63. Em 6 meses de aplicação na poupança vai ser R$103.038,83 contra R$103.930,34. Já o saldo um ano parado na poupança vai ficar R$106.170,00 contra R$108.320,00. Agora, quem tem R$1.000.000,00 aplicados vai ser uma conta maior ainda. No primeiro mês, a poupança vai render R$1.05.001,75 contra R$1.006.416,29. Já em 6 meses na poupança, vai render R$30.388,28,00, o rendimento, já tirando esse R$1.000,00, e no Nubank R$39.303,38. Tô pulando um milhão pra ficar mais fácil aqui pra falar pra vocês. Em um ano, vai render R$61.700,00 na poupança, esse um milhão. Já no Nubank vai render R$83.200,00. E aí, tá precisando de dinheiro pra acertar a sua vida financeira, pagar aquela dívida alta? Você sabia que você consegue antecipar o seu FGTS agora, pelo celular em menos de 30 minutos? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Novo Horizonte. É uma correspondente bancária que é autorizada pelo Banco Central a trabalhar com vários bancos, então é uma empresa segura. E eles atendem pelo WhatsApp. Você clicando nesse link, já entra direto no WhatsApp, já fala com o atendente. Lembrando, isso é uma linha de crédito. Então, só faça se você realmente precisa. Pra ficar mais fácil esse cálculo pra você, eu já fiz aqui a diferença de cada um. Então, o Nubank pra poupança. Já vimos que o Nubank, ele rende mais do que a poupança. Isso é notório em qualquer um dos valores. Se a gente for comparar aqui, R$1.000,00 no primeiro mês, já sai à frente. O Nubank, mesmo tendo abatimento do imposto de renda, então, R$1.000,00 no primeiro mês vai ser R$1,42 a mais. R$10.000,00 aplicados no Nubank vai ser R$14,14 a mais do que se fosse na poupança. R$100.000,00 seria R$141,45 a mais. E R$1.000.000 seria R$1.454,00 a mais. Ou seja, essa diferença no primeiro mês, já nesses valores. Se for em seis meses, a diferença aumenta mais ainda. Em seis meses, se você aplicasse R$1.000,00, você vai ganhar R$8,91 a mais, se você escolher pelo Nubank, no caso dessa comparação. R$10.000,00, R$89,15. R$100.000,00, R$891,51. E R$1.000.000,00, R$8.915,10. Um ano aplicados, você vai ganhar no Nubank a mais, se fosse R$1.000,00, R$18,90. R$10.000,00 aplicados, você ganharia R$215,00 a mais no Nubank do que na poupança. R$100.000,00 aplicados, R$2.150. R$1.000,00 e R$1.000,00, R$21.500,00. Quando você olha para esses valores, antes eu fazia simulações aqui no canal com o valor de R$1.000,00, e muita gente falava assim, Wesley, isso aqui é muito pouco. Essa diferença da poupança para o Nubank, ganhar R$1,00 a mais, R$2,00 a mais, será que vale a pena? Bom, para quem tem muito dinheiro, acaba tendo uma diferença maior. Você vê aqui, quem aplica R$1.000,00, quando você escolhe uma opção que rende mais, você tem uma diferença muito grande. A diferença do Nubank para a poupança é de R$21.500,00, de diferença de juros que você poderia ganhar. Então aqui já é um bom valor. Tudo depende do valor que você está aplicando, mas a proporção é a mesma. Então você precisa pensar assim, se você trocar Nubank por poupança, é praticamente a mesma coisa. Se você pegar hoje o Nubank, ele tem aplicações onde tem uma segurança igual a da poupança. Dependendo aqui, você consegue 100% do CDI, que é esse rendimento do Nubank, você consegue em outras opções de conta e tem a mesma ou até mais segurança do que a poupança, dependendo do banco. A segurança da poupança está muito ligada ao banco que você está deixando o dinheiro parado. Isso aqui é muito melhor do que se você não guarda nada em alguma aplicação, por exemplo, no cofrinho. Então aqui você tem vantagem. Então aqui é um grande exemplo para você fazer comparações e assim fazer uma otimização financeira na sua vida. Ou seja, tomar decisões, fazer escolhas que fazem o seu dinheiro render muito mais. Esse rendimento do Nubank está caindo porque a taxa Selic está sendo reduzida. Então vai ter um momento que o Nubank vai render bem próximo da poupança. A poupança tem uma regra que quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, e no caso seria agora, a poupança vai render só 0,5% ao mês. Só que quando a taxa Selic cai para 8,5%, daí para baixo, ela vai render 70% da taxa Selic. Ou seja, o rendimento da poupança vai ficar mais equivalente ao do Nubank. Então fica algo mais proporcional. Mas lógico, o Nubank vai continuar valendo mais. Mas aí você deve me perguntar, mas essa é a melhor aplicação do mercado? Não. Entre poupança e Nubank, o Nubank leva vantagem. Mas hoje existem contas digitais que têm um rendimento maior. Se você tem aí um milhão de reais, não quer colocar esse dinheiro todo no Nubank, que às vezes você tem risco do Nubank quebrar, acontecer alguma coisa, você pode dividir esse dinheiro em outras aplicações, e aplicações até melhores. Existem investimentos aí que você consegue rendimentos maiores do que 10,50% ao ano. É totalmente possível. Basta você fazer uma boa pesquisa e entender sobre investimentos. Eu aqui não vou dar recomendação. Apenas aqui é uma simulação comparativa entre os dois. Se você quiser fazer outras simulações com valores diferentes, é só acessar a nossa calculadora de os compostos. Lá você bota lá os valores quebradinhos, quanto você bota por mês. Dá para fazer simulações bem legais, você fazer projeções. É importante que você guarde o seu dinheiro, faça o seu dinheiro trabalhar para você. Se você ficasse aí com mil reais parado um ano aí no cofrinho, ou guardado ali no saldo da sua conta corrente, não teria nada. É melhor você ter uma grana dessa e ir multiplicando esse dinheiro com o passar do tempo, do que você deixar dinheiro parado. Então é importante você começar a ter essa cultura de aplicar o seu dinheiro de fazer investimentos. Se você quiser ajuda nisso, é só clicar também na descrição desse vídeo. Lá tem aulas gratuitas para você. E aprendendo sobre o mercado de investimentos, e assim começar a fazer os seus primeiros investimentos. É isso aí. Já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Te deixe sucesso. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Tchau, tchau.